Uma equipe formada por cerca de 3 mil pessoas procura por possíveis sobreviventes do deslizamento que no sábado soterrou uma aldeia da província de Sichuan, do sudoeste da China. Pelo menos 10 pessoas morreram e o número de desaparecidos caiu de 118 para 93. As autoridades locais publicaram uma lista com os nomes das pessoas que poderiam estar sob os escombros e pediu aos cidadãos que deem pistas que possam facilitar o resgate. A tragédia aconteceu depois que a parte alta de uma montanha caiu sobre a aldeia de Chimno por causa das intensas chuvas na região. Os membros das equipes de resgate estão varrendo a área com detectores de vida e cachorros rastreadores, mas não têm encontrado novos sinais de sobreviventes. Até o momento, apenas três pessoas de uma mesma família foram resgatadas às cinco horas após o deslizamento de terra e levadas a um hospital sem ferimentos graves. Pelo menos 62 casas foram soterradas, enquanto que dois quilômetros do leito de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram sob as rochas. Nessa época do ano, são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum que aconteçam inundações, deslizamentos e novas catástrofes motivadas por fenômenos meteorológicos. E aí Obrigado.